A paz do Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, um bom dia para todos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia que o Senhor nos tenha concedido, glorificamos o nome dEle, né? Agradecemos a Ele por tudo, porque até que o Senhor tem nos ajudado, meus amados. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Glória a Deus nas alturas, louvado seja o nome do Senhor. Fazer uma reflexão da Palavra de Deus, que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Louvado seja o nome do Senhor, que está escrito assim, está notificado dessa forma. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, a verdade é essa. De todas as formas, Jesus nos notificou que no mundo teremos aflições. Uma batalha travada, uma batalha espiritual, né? Pois, lá em Éfesus, no capítulo 6, diz que, notifica que a briga não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os potestados, os principados, o príncipe das trevas desse século, as hostes espirituais e a maldade nos lugares espirituais. Nós estamos batalhando uma batalha espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, a luta, contra a carne, porque o adversário, ele usa o erro para querer nos afungir, né? A questão da direção, do caminho do erro, do erro. Porque a palavra, nós vemos que a palavra pecado, em grego, é matia. E a tradução de amatia, ou em pecado, é erralo ao alvo. E tudo que é erro, é pecado, é transgressão diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho para essa mensagem, para essa passagem, que em tudo somos atribulados, né? Mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. A palavra de Deus nos diz que o choro, em Salmo 30, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vitória é certa no nome de Jesus. Perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos, nós seremos perseguidos. Quando nós passamos a ser luz, e ser o sal, que traz um sabor diferente, que faz uma diferença, nós seremos perseguidos. Seremos diferentes de muitos, né? Mas nunca estaremos desamparados, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está sempre nos sustentando. Glória a Deus. Abatidos, mas não destruídos. Podemos estar algumas vezes, em alguns dias, passamos abatidos, tristes, né? Louvado seja o nome do Senhor, mas a palavra de Deus nos notifica, que é melhor a casa de luto, do que a casa da alegria. Porque na casa de luto, né? Nos faz bem no nosso coração. Mas a casa da alegria, muitos se perdem. Então, nós, às vezes, andamos abatidos pelas lutas, pelas adversidades que nós confrontamos. E, às vezes, até aquilo, o que nós verdadeiramente, a palavra nos diz, é aquilo que nós não vemos. Mas, são essas as coisas que nós temos que lutar. Porque aquilo que não vemos, são o lado espiritual, o mundo espiritual, e o qual, né, usa os erros, as coisas erradas, o pecado, para que nós possamos transgredir. E, às vezes, isso nos transgrede através desses erros, dessas coisas. Por quê? Aí vem a angústia, vem a tribulação, né? Vem o desânimo, vem a tristeza, vem o abatimento, vem a... Ele quer nos destruir de todas as formas. Mas, nós sabemos que a palavra, ela nos conforta. A palavra de Deus nos conforma. Diz assim, ó. Senhor, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, às vezes, nos teleguiamos pela palavra de Deus, porque é ela que nos traz vida e renovação, e nos traz transformação, né? Essa palavra é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, é a fonte de água da vida, né? E aquele que bebeu dessa água, Jesus, ele disse, para aquela mulher samaritana, jamais terá sítio. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E como nós, nós, entramos na palavra de Deus, nós somos sarados, porque essa palavra, ela sai da boca de Deus, e ela não volta vazia. Mas antes, ela vai fazer aquilo que, o qual ele ordenou, e fazia aquilo que ele apraz, e prospera naquilo que ele enviou. Vocês estão entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. E eu vendo, essa mensagem eu lembro de Daniel, ainda com 17 anos, ele ali, né, no reino de Nabucodonosor, foi levado cativo junto com o povo, e ali ele foi separado, um jovem como ele, como Misael, Asarias e Anarias, foram separados ali, para servir ao reino, Nabucodonosor, no palácio. E ali, aqueles jovens já, estavam, estruturados na rocha. Jovens, de 17 anos, a idade de Daniel, tinha 17. Imagine, né, Misael, Ananias e Asarias. Também o mesmo nível de idade, mas eles eram jovens tementes, firmados na rocha. E uma das coisas que eu, quando eu olho para Daniel, assim vejo o livro de Daniel, na sua postura, ainda de jovem ali, ele tomasse certas atitudes, de determinação, né, que, levaram Daniel a ser um, um amado de Deus. Um, um homem, fiel e íntegro, diante do Senhor. Ali, no primeiro momento, ali diante do reino, ali, ele, 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 ele se colocou na frente e pediu aquele eunlux que ele se alimentasse só de, de, de legumes e água, e o qual ele recusou a igualia, as igualias do reino. Porque todos aqueles jovens foram dados à liberdade do palácio para comerem da carne do reino, beber do vinho do reino, e se satisfazer das vaidades do reino, de tudo que tinha no reino. Eles foram com liberdade para isso, mas Daniel se recusou a se alimentar ou a se utilizar das iguarias do reino. Mas sim, ele tinha algo diferente, ele tinha algo diferente na vida dele. Ele tinha, ele estava num momento de tripulação, mas ele não estava agustiado, meu amado. Ele estava perplexo, mas não estava desanimado. Está entendendo? Ele estava ali, bem dizer, perseguido. Porque Daniel sim foi perseguido no reino da Bucodonosor. Né? Por outros que tinham inveja, ciúme, aqueles que também foram chamados ali para servir ao reino da Bucodonosor. mas ele sabia que ele jamais estaria desamparado. Né? Abatido. Daniel sempre andava abatido. Sabe por quê? Ele orava três vezes ao dia, ele sempre estava de joelhos, estava sempre em consagração, ele sempre estava em jejum. Né? Ele tinha um compromisso com Deus. Ele tinha um compromisso com Deus. Ele tinha uma fidelidade com Deus. Ele, ele tinha verdadeiramente uma intimidade com Deus. Então, meus amados, eu fico olhando esse, é Daniel, Daniel é um exemplo para todos nós. Um exemplo. Assim, não só como Daniel, mas como Misael, Azarias e Ananias, Sadrach, Nezach e Abidineu, jovens também estruturados na roça, jovens que não fugiram, não fugiram do perigo, da espada ou até da morte. Porque a palavra de Senhor nos diz, a palavra nos faz uma pergunta, o que nos separará desse amor? Você vai ler lá, né? a morte, a nudez, a fome, a espada, o perigo. Então, esses jovens, esses quatro jovens, não temeram nenhum desses itens. Eles estavam firmados na rocha que é Cristo. Eles estavam firmados na rocha. Eles tinham uma palavra alicerçada, estruturada. Nós vemos também aqueles três jovens ali, quando o reino Amiclosor estendeu aquela, construiu aquela estátua, fez aquela estátua de quase 50 metros de altura e todos os governos que passavam naquele lugar, todos os povos, os povos tinham, quando se escutassem o som dos tambores, das trombetas, tinham que se prostar diante daquela estátua. Mas, aqueles três jovens, eles não se prostaram. Aí você pergunta, onde estava Daniel? Daniel, talvez não estivesse no reino, estivesse, como ele era um dos queridos do reino, ele era um homem, ele era um jovem que tomou uma posição especial no reino, ele talvez estaria em algum lugar fora do reino. Ou, então, Daniel, como a palavra diz, ele orava três vezes ao dia. De repente, Daniel estava intercedendo também. De repente, Daniel estava de joelho, intercedendo por Misael, Misaque, quer dizer, Misael, Azarias e Ananias, que era Sadraco, Misaque e Abidineu. Estava intercedendo por eles ali, porque eu creio que aquilo ali, quando acontecia, chamava a atenção de todos os povos, todos os governantes, toda a cidade, toda aquela localidade tinha que se prostar diante daquela estátua. Então, chamava a atenção. Mas, Daniel era um íntegro. Jamais se prostaria também diante daquela estátua. Mas, esses jovens eram um exemplo para todos nós. Por quê? Eles não temeram a morte. Nabucodonosor lhe deu o poder de matar e fazer viver. Deu autoridade. Nabucodonosor era um rei temido por todas as nações naquela época. Então, só que Nabucodonosor nunca reconheceu Deus. E ali, Daniel também jamais se prostaria diante de Nabucodonosor. Tanto que é que quando nós vimos que Daniel foi jogado na colma dos leões, colocaram o decreto do rei, foi o quê? Que ninguém poderia orar no intermédio de Deus. Não é realmente reverenciar o rei. continuou na sua postura de oração, mas isso ali tudo era uma armação daqueles magos, daqueles que se achavam residentes ali, que viviam também do lado do rei, que tinham inveja, porque o rei amava Daniel. O rei tinha, o Daniel tinha uma grande intimidade com o rei, igual eles não tinham. O rei se agradava mais de Daniel antes que muitos outros. Então ele prevaleceu, porque lá estava Daniel diante da cova dos leões. E Daniel era tão firme na rocha que ele entrou naquela cova e os anjos do Senhor fecharam a boca dos leões. E Daniel ficou ali, permaneceu intacto, de leão mansinho. E ali dentro, onde tinha fera, houve paz, porque Deus estava naquele lugar com Daniel. Foi assim mesmo na fornalha quando jogaram Sadrach, Mesaque e Abidinego, aqueles três jovens, temente a Deus, firmado na rocha. Ali estava o quarto homem da fornalha, Jesus Cristo. Estava lá porque Nabucodonosor, quando ele olhou para ele na fornalha, olha, não jogamos três homens para dentro? Agora eu vejo quatro, uma semelhante aos filhos dos deuses, era Jesus, o quarto homem da fornalha que estava ali. E quando voltamos a esse, aí nesse, essa passagem de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, sabemos nós que tudo podemos naquele que nos fortalece. Isso vem ao meu coração e que você possa colocar no teu coração também, que Deus cuida de nós. Assim, ele cuidou do seu povo lá no meio do deserto. Assim, Deus jamais vai desamparar os seus. Jesus, ele disse que ainda seu pai, sua mãe, sua parentela, seja quem for te abandone, ele jamais abandonará, ele jamais desamparará aqueles que creem e confiam nele. E para se aproximar de Deus, nós temos que confiar, nós temos que crer, né, que ele é agarrador, a dor daqueles que tem e o cústico, pois sem fé é impossível agradar. E nós vemos exemplo, Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Vamos lá, Belsazar, Mesaque, Sandraque, Avedinê, que você possa guardar seu coração nessa manhã, que você possa ficar firme na rocha, louvado seja o nome do Senhor. Mas, uma das coisas que eu digo antes de terminar isso aqui, tenha compromisso com Deus, porque Deus só tem compromisso com aqueles e tem compromisso com Ele. Ser fiel, esteja em jejum e oração, essa era a vida de Daniel, o segredo de Daniel é a intimidade com Deus, de ser um muito amado, muito amado de Deus. Se você vai ler lá no capítulo 10 do versículo 19, você vai ver lá de Daniel o que Miguel diz para ele, que era a representação de Cristo, o próprio Deus falando com Daniel. Louvado seja o nome do Senhor, que você fique nessa manhã e que Deus abençoe grandemente, que Deus te dê bênçãos nessa manhã, cura, libertação, que Deus venha assarar as suas feridas no nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Tenha um dia abençoado, amém. Glória a Deus.